A Câmara Municipal de Capitólio, ela vai realizar concurso público. Ela lançou o edital de concurso público para a contratação de servidores. Serão duas vagas para auxiliar de serviços gerais, uma para assistente em tecnologia da informação, duas para assistente administrativo, uma para contador e uma para controlador interno. O concurso terá sete vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários de até R$ 3.900. Os salários vão de R$ 1.599,68 para auxiliar de serviços gerais, até R$ 3.900 para contador. O valor da inscrição será de R$ 50 para auxiliar de serviços gerais, R$ 70 para assistente administrativo e assistente em tecnologia da informação e R$ 90 para contador e controlador interno. A primeira e única vez que a Câmara de Capitólio realizou o concurso público foi há mais de 30 anos, em 1990, quando foi disponibilizada apenas uma vaga para o cargo de assistente administrativo. Abre aspas. Este é o resultado de um trabalho muito alinhado dos nove vereadores com os servidores da Casa. Fecha aspas. Enfatizou o presidente da Câmara, Gabriel Sansoni da Mata. Os preparativos para o concurso tiveram início no ano passado, ainda na gestão da presidente Miriam Hatz. Esse concurso será um marco na história do Legislativo Municipal. Será um legado que deixaremos para as futuras legislaturas. Os vereadores deste mandato têm o comprometimento de fazer uma administração pública séria, responsável e transparente, ressaltou o presidente Gabriel. As inscrições terão início no dia 13 de setembro, com encerramento em 16 de outubro, e podem ser feitas pelo site da Câmara, câmaracapitólio.mg.gov.br, ou diretamente na sede da Câmara, na rua Monsenhor Mário da Silveira. As provas serão realizadas no dia 19 de novembro, em Capitólio. O concurso tem validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Em caso de surgimento de vagas, durante a vigência do concurso, os candidatos aprovados poderão ser convocados na ordem de classificação. O edital completo pode ser acessado no site da Câmara, câmaracapitólio.gov.br. a Câmara,